Eu sou o preto mais odiado que eu conheço, eu sou o preto mais odiado que eu conheço também, porque, diferente do que muita gente pensa, eu não abaixo minha cabeça pra qualquer coisa, tá ligado? Eu não vejo o que tá errado. Papo e Chudobus não anda com todo mundo porque ele anda com os dele. E os dele, ele tem certeza que não tem falha. Eu gosto de andar com quem não tem falha, porque eu sei que tá pelo certo. E é apenas isso. Então, enquanto a gente tiver um governo retorno, que eu odeia preto, que eu odeia nordestino, que eu odeia um caralho a quatro, eu, Diogo Mogó, Papo e Chudobus, vou ser o preto mais odiado que vocês vão ter. Eu sou o preto mais odiado que você vai querer. Eu sou o preto mais odiado que você vai querer. O Brasil é o Brasil e o Brasil é o Brasil e o Brasil é o Brasil. Eu recebi do nada o valor O próximo Deus Agora eu te entendo, Kenny Agora eu te entendo, Kenny Agora eu te entendo, Kenny Sempre que o nosso sepere Coisa que jovem ele entende A minha cultura é minha febre Eu sou a explicação pra quem não sente Ei, ei, ei Ei, ei, ei Agora eu te entendo, Kenny Eu sou a explicação pra quem não sente 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 A gente não tem medo Por lá, papai, a gente sai Jesus! Nós paguei Jesus quando vi ele chorando, gritando, falando, menina, serpente Alisar o papel, não te mandou a lei de pra mim, não é igual Aí mais que você se guiar a Jesus Nós paguei Jesus quando vi ele chorando, gritando, falando, menina, serpente Alisar o papel, não me mandou a lei de pra mim, não é igual Aí mais que você se parou dos povos Como lá acontece, a P.M.J. Far, não, 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 não Você chegou a gente direto E não, 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 não Eu tô fazendo meu char do rap Ouvindo que eu sou sei, eu sou sei do rap Onde eu morro rap e numer a mão, lembro o curso Eu sempre se tornei e me Por que esses fãs são chamadas à polícia? Por que os fãs falam do mundo da polícia? E atencemos lá de outros fãs mais vezes Foi pra que a Luzia se pás no mínimo direito Não se não te irrita, só notando aí Não me chame de preto burrito preto preto de origem preto, preto, preto ести esse pessoal em forte magia Retos na promessa da minha poesia e uso bem o oeste da Bahia provola não batem na minha poesia e uso bem o oeste da Bahia Tivesos naкивando na minha poesia Não não não, senhor, não topea eu sou o que me faz na Bahia Show them